O que é isso? Não, 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 vai lá tirar um cochilo, tirar uma soneca preguiçosa, vai lá, e vai lá tomar um baguinho de espuma que é para ver se dá calma, homem, porque tu estás muito enervado, tu estás muito enervado, isto assim não pode ser, e ela? Ela está irritadíssima, oh meu Deus, comprar um brinquedo, quer um brinquedo? Mas tu já não tens idade para ter brinquedos? Vamos assistir a suportes na TV, temos uma TV, temos, temos pois, temos uma TV, sim. Então, vamos lá pula a ver televisão e vai assistir, é desporto, ela quer ir ver desporto e ela quer comprar um brinquedo, vá, vamos lá satisfazer-lhe. Não era abrir a galeria, não, onde é que tu vais? Não era abrir, olha, já tem novas carreiras, olha lá, já tem novas carreiras, eu já atualizei isto. É Natal, é Natal, bora lá, bora lá, está toda suja, ela está toda suja, mas porquê que ela está toda suja? Então, o que é que eu quero? Quero, eu quero, o que é que eu quero? Até fiquei baralhada. Quero, 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 quero comprar um brinquedo, não é? Porque ela precisa de um brinquedo urgentemente, coitada. O que é que nós lhe vamos comprar? Também não queria nada assim muito grande. Ai, que giro, uma casa de bonecas, mas não, não é isso. Isto, isto também é muito grande, não é? É, não quero. Estas coisas são muito, muito grandes. Não cabe aqui. Porquê que na dele cabe e na minha não cabe? Olha, mas é aqui que eu vou pôr. Não há mais espaço em casa, vai ali para o quarto dele. O que é que isto tem? Então, onde é que está a árvore de Natal? Se há uma árvore de Natal, eu quero uma árvore de Natal. Ai, uma partilheira de condimentos, que chique, que chique. Ai, eu quero, aqui mesmo ao lado. Quero, 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 quero. O que é que eu quero mais? Uma pilha de CDs, os estantes. Não, não é nada. Na sala, será na sala? O que é que acaba por na sala? Eu quero a árvore de Natal. Eu já atualizei, portanto, eu quero a árvore de Natal. Eu quero tudo a que tenho direito. Porquê que eu não estou em... Se eles dizem que há árvore de Natal, porquê que eu não a tenho? Eu sei que eu já atualizei. Bem, não deve ser nas luzes. Função. Diversos. Deve ser nos diversos. Diversos também não tem nada. Exibir tudo. Ar de Natal. Não. Oh, meu Deus. Conforto. Ah, novo. É o mesmo que nada. É o mesmo que nada no novo. Não há árvore de Natal. Hum, tem que haver isto. Já vou analisar isto a seguir. Já vou analisar isto a seguir. Bem, voltamos lá então. Ui, filha, vai tomar banho. De espuma. De espuma. Vamos lá ver como é que ela aqui está. Então, vá, vamos lá avançar com isto. Ai, ai, olha, olha, olha. Já comprei isto isso. Vai, vai tomar banho antes que ela acorda. Casa banho é só uma. Portanto, filha, faz-te à vida. Faz-te à vida. O que é que ela quer fazer mais? Olha, nada. Contar uma piada. Dar um abraço e chegar de alguém. Então vamos fazer isso com ele. Vamos acordá-lo. Vamos acordá-lo. Vai, já chega. Vai, já tomaste banhinho. Vanta-te lá, só daqui a pouco é de noite. Tu não fizeste nada na vida. Ah, quem é que aqui está à porta? É o meu irmão. Veio-me visitar. Entra. Ah, convida-te a entrar. Chegamos a dar-lhe o abraço? Não sei. Olha, posso dar a ele? Posso dar a ele? Brincar? Não. Então, amigável. Um abraço. Um abraço. Será que isto dá? Será que cumpri? Não. Não, porquê? Nos lados de estudo técnicas. É tão querida, é tão querida. Ele veio-me convidar. Aliás, veio-me visitar. Os irmãos são muito amigos. Começaram a remorar por surto. Não, por amor de Deus. É engraçada. O que é que aparece aqui em ser engraçada? Não parece nada. Então, vá, vamos lá tirar uma fotografia juntos. E o que é que eu quero? Quero dar um abraço chegado. Porquê é que não posso dar um abraço chegado? Bem, a seguir, vou deixá-lo cá estar em casa, sossegadito, e vou procurar um perigo. Tem que ser, porque ela... Olha a minha irmã também! Epá, vem-me todos visitar. Entra, entra. Entra. Convida-me para entrar. Entra. Vai lá, vai lá no estante procurar emprego. Mas convida a tua irmã a chegar, a entrar. A chegar. Isto é dobrar chegado. Vai, entra em todos. Entra em... Oh, estão queridos! Vai lá conhecê-los. Vai. Escolha uma carreira. Criminosa. Ganha nove à hora. Deus me livre. Miséria. Escritora. O que é que eu quero que ela seja? Escritora também não. Artista. O que é que o artista faz? Astronauta. Ganha 26 à hora. Astronauta. Oh, agente secreto. Profissão. A sério. A sério. Eu não posso com isto. Porque o meu jogo é original. Já quando atualizei as piscinas, ficou com bug. As profissões vêm com bug. A sério que eu não posso mais com estes bugs no jogo. Eu comprei um original. Eu tenho direito. Direito. A ter o meu jogo em condições. Isto não se faz. Estou passada. Não sei. Não sei profissão é esta agora. Estou irritada. Eu já estou irritada. Por amor de Deus. Alguém sabe resolver este bug? Alguém tem este bug? Ajudem-me a sério. Porque estou passada. O que é que é isto? Olha, vamos tentar adivinhar. Então. Isto deve ser. Deve ser personal trainer. Acho eu. Não sei. Ou pertencer a uma claque. Vamos pertencer a uma claque como profissão. Esta deve ser a profissão empresarial. Mas ganha muito mal. E o outro também ganha muito mal. Também só adicionar profissões pobres. Guru da tecnologia. É lá. É lá que ganha bem. Pintora. Deus me livre. Eu vou ser uma guru da tecnologia. É isso que eu vou ser. Trabalho das 10 águias dos estudantes. Parece-me bem. Agora, que ela já tem uma profissão. Eu vou pôr o sete a procurar emprego também. Olha, já está a dormir. Ah, é ela. Pronto, ok. Tem razão. Oh, filha. Mas porquê que tu foste dormir? Diz-me lá. Tem gente em casa. Ele vai ser astronauta. Parece-me muito bem. Oh, gente secreto. Não ganha pouco. Ganha pouco. Leva uma vida discreta com um agente secreto. Entre em infiltrações, em quartéis, em inimigos, em interrogatórios. Quanto mais você aprender, menos vão saber de você. Ramos de carreira. Ramos, ok. Agente diamante e vilão. Ah, ele pode ser um vilão. Ai, meu Deus. Pode ser patrulher espacial e contrabandista espacial. Ele vai ser astronauta. É isso mesmo que ele vai ser. Ele vai ser astronauta. E ele trabalha das oito às dezessete. Parece-me bem. Quanto é que o outro das sete às quinze? Não, aqui parece-me bem. Assim tem horários mais parecidos com os dela. Parece-me lindamente. Ai, ai, que ele tem que ir à casa bem. Coitado. Vai lá, filho. Vai lá. Fazer cocô. Ele vai fazer cocô. Furioso. Olha, olha. Olha, acorda. A corda. E vai já aqui comer o resto dele. Vai lá que assim não deixe cozinhar. O que é que ela quer fazer? Ui. Não sei o que é que ela quer fazer. Vamos lá. Vamos lá incomodar. Ah, ah, ah. Que era o que ela queria fazer. Conta a piada sobre patos. Olha, criou a habilidade de travessura ele. Vamos abraçar. Olha, será que ela consegue dar um abraço chegado a este? Já que ele também é chegado. Abraço chegado. É isso. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá que é para ver se... Ah, porque ele é chegado e os outros não são chegados. Vá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver. Ele é o sincero. Vá, vamos começar a conquistá-lo. Discutir técnicas de ginásio, não é? Fazer a imitação. Vamos contar piadas. Como é que ele adquiriu a habilidade de ginásio que a senhora não fez nenhum? Cumprimento de ginásio. Cumprimento de ginásio. Alegrar o dia. Vá, vá. Conhe... Vá, amigo. Está na hora de vocês estudarem bem. A sério. Trocar de roupa não, filha. Revelação brilhante. Força. Conversa profunda. Vá, tem que se conhecer. Vocês têm que se conhecer. Ser amigo. Ser amigo. Ela gosta muito de ti, sete. Portanto, dá-lhe uma oportunidade. Ai, vais-te deitar. Está bem. Olha, e ele? Ele, meu querido, já que estás aí todo desperto, ai, vai cozinhar. Por acaso era isso que eu ia pôr a fazer, era. Mas vai cozinhar só para ele ou para todos? É que se não for para todos, eu vou já castigá-lo e vou para ele cozinhar novamente para todos. Egoísta. Egoísta. Egoísta, pá, só cozinhou para ele. Serviu jantar. Que a seguir é o que tu vais fazer. Queijo grelhado. Mas já, está bem. Assistir ao canal, de quê? De culinária. Aprendo lá a fazer umas coisitas que vais dar muito de jeito cá em casa. Então, continuar. Vamos lá ver como é que se grelha queijo. E como é que se faz isto? Uma refeição. Ai, basicamente é uma tosta, parece-me a mim. Parece-me a mim que basicamente é uma tosta. Ok, então vai ao frigorífico. E agora, vai lá ver, então. Culinária. Só se faz é bem. Que é para aprenderes a fazer algumas coisitas. Eu acho que a casa ficou giríssima. Pecanina, mas super gira. Ai, ele não comiu, coitado. Vai lá comer. Vai lá comer. O que é que ele pode aqui fazer? Ai, ele vai trabalhar. Pois é, ele vai trabalhar depois. Não pode ser. Arruma lá as coisinhas. Limpara. E esse aqui vai dormir. Por amor de Deus. Dormir, vá. Dormir. Olha, não limpou. Ainda por cima é desobediente. Ele é desobediente. Não é? Eu como sou simpática, sou amiga, sou super querida deles. Vou arrumar a cozinha. Arrumei a cozinha para eles, não é verdade? Lição sobre seguros de si. É seguros de si. Está bem. Então, mas já acordou? Não. Mas já acordaste porquê? Deixa-me cá ver o que é que ele precisa. Olha, não precisa de nada. Então vai-te lá divertir um bocadinho. Vá. O que é que vais fazer? Vais. Vai. Vai. Vais. Adotar também não. Deus me livre. Não cabe aqui mais ninguém em casa. Socializar. Bate papo. Olha, tem interesse romântico nesta? Ai, não tem não. Ai, não tem não. O que é que é isto? O que é que é isto? Eu vou para ela conversar para ver se ela cabe... Interesse romântico? Não. Ai, não, meu amigo. Ah, espera a tela. Ah, vou contar tudo a ela. Espera até ela saber. Espera até ela saber. Qual é? Ele quer ser fabulosamente rico. E ela quer ser o quê? Ah, uma família grande e feliz. Isto vai correr bem. Isto vai correr bem. Ai, que ela está com as necessidades todas em baixo. Vai lá, vai lá. Que hoje é quinta-feira. Eles daqui a pouco vão trabalhar. Não vão? Eu já lhes arranjei um trabalhinho. Bexiga, higiene. Vai lá tomar banho. E vai lá... Olha um amigo. Olha um amigo. Quem é? O Alexandre Caixão. É rico. Este é rico. É da família Caixão. A seguir vai lá... A seguir vai lá... Ovos mexidos. Vai lá servir o cafezinho da manhã. Olha, o expediente do sete começa daqui a uma hora. Aí ela não vai ter tempo de cozinhar. Abrir. Vou pegar numa porção. Vou pegar numa porção. Tens que despachar. Tens que te despachar porque tu não vais ter tempo para nada. Vá. Eu devia se calhar te pôr ali em chuveiro em vez de uma banheira. Que acho que demora menos tempo para eles tomarem banho. Então como é que eu vou fazer isto? É isso que eu vou fazer. Eu vou mudar. Eu li algures que com um chuveiro eles demoravam menos tempo a tomar banho. Portanto vamos lá experimentar isso. Chuveiro. Olha este. É tão feio, meu Deus. É super feio. Este é giro. Não há vermelho? Porquê que não há vermelho? Eu queria vermelho. Ui, assim não. Vai este. Vai este aqui assim. Fica ali com a cortina lá dentro. Mas, 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 paciência. Mas, paciência. Ou pus para aqui. Ah, não se pode. Será por causa disto? Será por causa disto? Ah, ok. Então e agora? Não? Não? Virado para cá, se faz favor. Aí. Pronto. Pronto, pronto. Não, um bocadinho mais para aqui. É aqui. Vamos ver se é melhor assim. Ah, eu não pus espelho, acho eu. Eu acho que eu não lhes pus no espelho. Pronto. Ah, tá. Ah, está. E eles entram por onde? Entram por aqui, será? Acho que sim. Acho que sim, mas agora também não tenho ninguém para testar isso. Vamos aqui ver o que é que há aqui na decoração. Eu adoro decoração. Adoro. Um cesto de roupa suja. Parece-me lindamente. Ah, será que é o mais giro por aqui? Ah, não cabe. É por causa da janela. Por causa da janela. Ai, janela chata. Pronto, já está. Ah, está. Acho que fica o giro na mesma. Pronto, vá. Ah. Vocês sabem quando eu embirro com uma coisa? Ah, não. Ok, então, tu vens para aqui. Não pode cruzar os outros objetos, pois não. Pois não. Ok, não era isto que eu queria. É isto. Assim. E assim. E assim. Pronto, acho que se vê melhor. Vê-se melhor. Assim vê-se melhor. E vamos voltar lá. Vamos deixá-la comer. E vamos deixá-la ir para o trabalhinho dela. Ainda tenho uns trabalhos de casa para fazer. E vender? Será que dá? Olha, Valum. Está bem? Quer vender? Sim. Valum. Valum. Está bem? Não interessa. Vendemos. E ela? Quando é que ela vai trabalhar? Ah, vamos pô-lo aqui. Ah, minha mãe. Olá, mãe. Ah, que giro. Opa, todos me vêm visitar. Apresentação amiga. Ah, velho. Porquê? Então, não é a minha mãe? Ah, é ele. Ok, já percebi. É ele. Olá, mãe. Eu te testo estes tutoriais. A minha mãe é super elegante. Então, para onde é que vão? Ah, ela vai trabalhar. Ok. Então, ela fica aqui sozinha. Ela fica sozinha. Está bem. Pronto. Eu não posso fazer nada com ela porque eu não estou a jogar com ela. Bem, este é o nosso quintalzinho. Amigos, eles foram a todos trabalhar. Galera, portanto, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que estejam gostado. Sim, nos quatro, vamos conquistar o sete. Nós temos que arranjar aqui um plano daqueles assim mega, mega, mega bons para conquistar o sete. Ele já não está com raiva de nós, porque ele estava com raiva de nós. Bem, agora está o Guilherme à porta. Toda a gente vem visitar, mas eu não estou em casa. A minha família adora-me. A minha família adora-me. E hoje ficamos, como eu estava a dizer, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de sermos quatro. Façam, já sabem o que é que eu vos vou dizer, não é? Façam um like, deixem nos favoritos, cliquem lá embaixo onde diz adicionar e podem criar a vossa pasta a dizer favoritos do canal da Dinha, por exemplo. Escrevam favoritos do canal da Dinha e colocam os meus vídeos aí nessa pasta de favoritos, porque isso ajuda-me imenso. E deixem também o vosso comentário. Obrigada, amigos. Espero ver-vos no próximo episódio. Adeus.